A Ezetec apresenta Jardins do Brasil, um bairro planejado incrível, com uma praça central de 4.600 metros quadrados entre dois shoppings, condomínios independentes com lazer completo, apartamentos de 67 a 170 metros quadrados e salas comerciais de 33 a 664 metros quadrados. Visite os 10 maravilhosos decorados. Legenda por Sônia Ruberti